CAPÍTULO 773 O DUMBARA MEIO FLORESCIDA 1 Yunche virou-se e falou com seus dois companheiros, Iwamba, Shuiir, esse lugar é muito perigoso. Eu acho melhor que nenhum de vocês venha comigo, e que me esperem aqui fora. E não importa se esse lugar tem ou não o que eu estou procurando, eu também sairei o mais rápido possível. Basta, cunhado, se Iwamba balançou sua cabeça ao mesmo tempo que, todos os seus músculos se sobressairão ferozmente e que todo o seu corpo foi envolto por uma aura de profunda energia dominadora e inigualável, já que viemos até aqui, como posso não entrar e dar uma olhada? Grande irmão Yun, se eu não estiver do seu lado, para te proteger, todas as senhores e mestras júnior irão definitivamente me culpar. Feng Shuiir disse com uma voz calma, sua expressão estava desprovida de medo. Tudo bem. Yunche disse, ao mesmo tempo que segurou a mão pequena de Feng Shuiir, Shuiir, não solte a minha mão, você deve tomar cuidado caso algo aconteça, Se lembre que a primeira coisa que deve fazer é fugir. SS SSS Um som semelhante a um trovão rompeu o ar, quando simultaneamente a barreira e o selo do Imperador Oceânico emitiram uma ofuscante luz azul. No instante seguinte, Ziaiji recuou rapidamente enquanto agarrava com força o selo do Imperador Oceânico, e um buraco de formato quadrado de dois metros de comprimento e largura aparecia na barreira. Feixes de escuridão jorraram loucamente do interior da barreira. Isso foi. Nós só temos cem respirações, se apressem e entrem. Ziaiji gritou, enquanto afastava rapidamente o selo do Imperador Oceânico e corria através do buraco na barreira. Tenham muito cuidado. Yunche não precisava mais de nenhum segundo para pensar, ele puxou Feng Shuiir e correu para dentro também, com Siaiwamba determinado em seu calcanhar. Quando eles entraram no covil do diabo do massacre lunar, parecia como se estivessem em um desolado e frio abismo. Um calafrio passou por eles, pelo corpo e alma. Todos os fios em seus corpos ficaram instantaneamente em pé até o fim. Yunche sentiu as mãos de Feng Shuiir segurarem-no com firmeza enquanto ela se pressionava contra ele. O sol estava brilhando de modo intenso sobre o Oceano do Sul, e um buraco que possuía dois metros de largura e comprimento, era grande o suficiente para a luz do sol passar e iluminar uma larga porção do abismo. Mas, depois de terem dado três passos para frente, eles foram engolidos mais uma vez pela escuridão, eles mal podiam ver um vislumbre de luz. Quando eles se viraram, tudo o que podiam ver da entrada, era um contorno branco e indistinto. A luz do sol não consegue penetrar essa escuridão. Siaiwamba exclamou em choque. Isso é energia abscura. Yunche falou enquanto suas sobrancelhas se juntaram. Quando ele teve a luta com Feng Shui-shin, ele usou uma profunda energia desse mesmo elemento, essa energia abscura irá engolir toda a luz e ao mesmo tempo restringir sua percepção espiritual, pode até afetar seus cinco sentidos. Correto? A voz dizia a Egiso ou na escuridão, isso só é a entrada do covil do diabo, quanto mais longe você for para dentro, mais densa será a aura de escuridão. Sua percepção espiritual será diminuída para só um décimo da sua força normal. E seus cinco sentidos também diminuirão de forma parecida. Quando você alcança as partes mais profundas do covil do diabo do massacre lunar, até mesmo sua profunda força será diminuída para o profundo reino imperador. Eu já estou começando a sentir, que a minha profunda força está sendo diminuída. Se a Iwamba disse rangendo os dentes e levantando um braço, eu sinto como se as minhas veias mais profundas estivessem sendo comprimidas por alguma coisa, e eu acho mais difícil que o normal a circulação de minha profunda energia. Elder Ziai, nós só temos o tempo de cem respirações, então nós precisamos que você nos leve imediatamente para o local aonde a florodúmbara do submundo foi vista pela última vez. Yung Che disse calmamente. Claro. Ziai Gi respondeu. Dentro da escuridão, Feng Shui levantou seu braço, e assim, um grupo de chamas escarlates da Fênix começou a queimar no topo de sua suave e branca mão. As chamas da Fênix que ela conjurou eram de longe mais puras que as chamas da Fênix de Yung Che, assim, a luz que as chamas emitiam, eram capazes de iluminar grandes distâncias. Mas, dentro do covil do diabo do massacre lunar, elas só conseguiam iluminar o espaço até dez passos de distância deles. Ainda assim, eles ainda estavam na entrada. Estando sobre a luz das chamas da Fênix, Yung Che pôde ver que o chão continuava um breu, mesmo sendo iluminado pelas chamas. No entanto, ele não conseguia enxergar as paredes e nem o teto do covil do diabo. Estava claro para ele agora que o covil era muito mais vasto do que ele esperava. Não se preocupe, o covil do diabo do massacre lunar tem somente um caminho de passagem, o caminho não se bifurca ou ramifica. Se você seguir o caminho, você alcançará o fim do covil. Além disso, o covil não é tão profundo. Considerando sua atual velocidade, você estará chegando no fim do covil em mais ou menos, trinta respirações. Ziaiji estava na frente deles e se movia em uma velocidade respeitável. Mesmo que essa fosse a primeira vez que ele tinha entrado no covil do diabo do massacre lunar, ele tinha ouvido falar e também lido, diversas vezes a ponto de memorizar, os registros que o Palácio do Oceano Supremo haviam guardado sobre o lugar. Então isso quer dizer que a flor Odúmbara do submundo que foi descoberta mil e trezentos anos atrás, está localizada no fim do covil do diabo. Isso mesmo. Ziaiji respondeu, concordando com a cabeça, dez mil anos antes, os sete ancestrais do Palácio do Oceano, que descobriram o covil do diabo do massacre lunar, exploraram a profundidade do covil. O mais fraco entre eles, estava no oitavo nível do profundo reino soberano, mas, uma vez que eles chegaram na parte mais profunda do covil, todas as suas forças profundas caíram para o médio do profundo reino imperador, e suas vitalidades foram sugadas rapidamente. Depois disso, eles se depararam com o soberano diabo do massacre lunar e foram massacrados. Apenas um dos ancestrais conseguiu escapar com vida, depois disso, o ancestral estabeleceu uma lei para nós. Essa lei dizia que nós éramos proibidos de entrar nas partes mais profundas do covil do diabo do massacre lunar a menos que pudéssemos confirmar que o soberano diabo do massacre lunar estivesse morto. Ziaiji estava aumentando sua velocidade de forma constante, mas a aura de profunda energia que ele emitia estava ficando cada vez mais fraca. O raio de luz fornecido pelas chamas da Fênix também estava encolhendo rapidamente. Então, a morte do soberano diabo do massacre lunar foi confirmada. Jun-Tie perguntou com uma voz grave. Era apenas uma profunda besta tirana. Até mesmo a besta mais poderosa do profundo submundo só tem o tempo de vida de alguns mil anos. Não importa o quão forte é essa profunda besta tirana, ela definitivamente não terá um tempo de vida que ultrapasse 10 mil anos. Mesmo que precisemos encontrar seu cadáver primeiro, ele deveria ter virado poeira nessa escuridão, há um bom tempo, Ziaiji respondeu. Há alguma pista de onde essa energia aí está vindo? Jun-Tie perguntou, sua testa se enrugando enquanto ele olhava adiante. Ao mesmo tempo, ele checou suas profundas veias. As horas de profunda energia de Ziaiji, que estava na frente dele, Feng Shui-er que estava ao seu lado, e Xiaoyuan Ba, que estava atrás dele, estavam ficando mais fracas a cada segundo. A aura de profunda energia de Ziaiji era a primeira mais rápida a ficar fraca, a aura de Shui-er era a segunda mais rápida, e a de Xiaoyuan Ba era a que demorava mais. Quando eles alcançaram o centro do covil do diabo do massacre lunar, a aura de profunda energia de Ziaiji já tinha caído para o oitavo nível do profundo reino tirano. Feng Shui-er e Xiaoyuan Ba tinham ambos caído para aproximadamente o terceiro nível do profundo reino soberano. E a razão do porquê ele podia sentir tão claramente a mudança de profunda energia deles, era que suas profundas veias não haviam sido afetadas nem um pouco. Ele nem ao menos havia achado difícil a circulação da sua profunda energia. Jasmine realmente estava certa. As profundas veias do deus maligno não poderiam ser restringidas por meios ordinários. A formação supressora de alma do poder celestial não seria capaz de restringi-las, e nem mesmo o covil do diabo do massacre lunar. O poder opressor que Feng Shui-er estava enfrentando era menor que o de Ziaiji, e isso era por causa da sua linhagem sanguínea da fênix. Já Xiaoyuan Ba, era a pessoa que possuía as profundas veias do imperador tirânico. Esse é o maior mistério sem solução do covil do diabo do massacre lunar. Ziaiji disse e exalou, sua respiração se tornando levemente irregular, a origem dessa terrível energia em é algo que o meu palácio do oceano quer descobrir mais que tudo. Mas pelos últimos 10 mil anos, nós ainda temos que procurar essa resposta. Talvez a origem dessa energia em está localizada na parte mais profunda do covil do diabo do massacre lunar. É que a energia em na parte mais profunda do covil é de longe assustadora. Ela causa a queda drástica da profunda força e atrapalha os cinco sentidos de uma pessoa. Até mesmo, se a soberana dos mares entrasse em contato com isso, ela não iria durar mais que 20 respirações. Assim, tentar realizar uma pesquisa detalhada é um desafio tão grande quanto voar pelos céus. Conforme a profunda energia deles ficava cada vez mais fraca, o alcance da percepção espiritual diminuía também. Ficou cada vez mais difícil para eles respirarem, e seus cinco sentidos continuarem a diminuir também, até o ponto em que eles não conseguiam ouvir nem mesmo o som dos próprios passos. Só de pensar que tal lugar existe nesse mundo. — Es, 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 se a Iwamba disse através de seus dentes cerados. O sentimento de ter sua profunda energia e sua percepção espiritual sendo suprimidas era insuportável. Era como se ele tivesse afundado em um pântano profundo, que como ele descobrirá, o dificultava de até mesmo mover seu pé. — Jasmine, você descobriu de onde essa energia em pode vir? — Yun-Tie perguntou em seu coração. Havia uma coisa que causou grande preocupação a ele, e isso era o fato que Jasmine estava em silêncio desde que eles entraram no covil do diabo do massacre lunar, ela havia permanecido assim desde aquele momento. — A energia aí nesse lugar, a voz de Jasmine apareceu extremamente pesada, e Yun-Tie pode ouvir traços de descrença na voz também, o que exatamente está acontecendo aqui. Yun-Tie perguntou rapidamente enquanto ele se colocava no chão, pode ser que há alguma coisa fora do normal sobre esse lugar. — Isso é mais além do que a expressão fora do normal. — A voz de Jasmine era espantosamente baixa e pesado, baseando somente na força, a aura de escuridão desse local não é tão intensa, e alguém pode até mesmo dizer que é um tanto fraca. — Mas, mas se estamos falando sobre nível de escuridão, é tão alto que chega a ser assustador. — As palavras é tão alto que chega a ser assustador causou um solavanco no coração de Yun-Tie. — Porque essas palavras haviam sido ditas pela própria Jasmine. — E quanto aos princípios de escuridão contidos nesse lugar, eles são tão profundos que nem mesmo eu consigo entendê-los. — No interior da pérola de veneno do céu, Jasmine possuía uma expressão séria no rosto, uma expressão que ela nunca adotará antes. — Seus olhos que brilhavam com uma luz vermelha possuíam uma descrença feroz, esse nível de energia absquiura, eu não vi nem mesmo no plano que eu nasci, muito menos nesse plano. — Que tipo de coisa é capaz de liberar esse tipo de aura absquiura? — Aquelas poucas palavras de Jasmine haviam chocado Yun-Tie um milhão de vezes a mais em comparação com quando Ziaiji estava lhe contando sobre o covil do diabo do massacre lunar. — Yun-Tie! — Saia desse lugar imediatamente! — Jasmine gritou de repente em uma voz aguda, — A situação aqui é completamente fora do que eu esperava. — Deve haver algum objeto incomparavelmente aterrorizante dentro desse lugar. — Essa é a única explicação para essa energia aí, hein? — Saia imediatamente e não se preocupe com a florodúmbara do submundo nesse momento. — Por quê, mesmo que você... — RRR! — Que 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 rá 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 rá? — Uhul! — Vá rá 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 rá! — Nesse momento, uma risada sinistra e incomparável soou da escuridão à frente deles. Desde que eles haviam entrado nas profundezas desse lugar, seus cinco sentidos estavam sendo oprimidos fortemente. Mesmo assim, todos puderam ouvir claramente esse som medonho que era semelhante aos cacarejos de demônios. Parecia um pranto e uma risada ao mesmo tempo, e infiltrou-se profundamente em suas almas. — Ah! Todos os quatro os pararam abrutamente. Feng Shui-er deixou escapar um sinal de choro quando mergulhou no peito de Yun Che, e Chu, o que foi aquele som, é tão assustador. — T, tem alguém ai? Si Aiwamba disse pulando para frente, com intenção de proteger Yun Che e Feng Shui-er, como se toda a sua profunda energia tivesse ressurgido repentinamente, no entanto, mesmo que ele fosse Si Aiwamba, nesse momento, ele era incapaz de combater o sentimento de medo que percoreu todo o seu corpo. Si Aiwamba estava muito chocado com a profunda energia que Si Aiwamba liberou com toda a sua força. Nesse ponto, sua profunda energia já tinha sido diminuída para os últimos estágios do profundo reino imperador, porém a enorme força e pressão que estava sendo liberada por Si Aiwamba era surpresamente dos últimos estágios do profundo reino tirano. O coração de Si Aiwamba estava completamente frustrado, o lugar em que se encontravam estava extremamente próximo da parte mais profunda do covil do diabo do massacre lunar, e sua própria profunda força já havia sido diminuída em dois reinos inteiros, enquanto a força de Si Aiwamba só tinha diminuído em um reino. Mesmo que houvesse a diferença de somente um reino, era indubitável a diferença entre os céus e a terra. Sob circunstâncias normais, a profunda força de Si Aiwamba era mais fraca que a de Si Aiwamba, mas no momento, Si Aiwamba poderia matá-lo com um estalo de dedos. Poderia isso ser outra vantagem advinda das profundas veias do imperador tirânico? Espere! Esse som, Yun-Chi disse à medida que superou seu susto momentâneo. Depois que ele tomou as precauções necessárias, sua face de repente relaxou e seus olhos ficaram tomados por uma luz triunfante. Ele se separou de Feng Shui e atirou para frente ao mesmo tempo que arredondou uma pedra da parede. Imediatamente, o mundo perante ele não era mais um breu, ao contrário, ele podia ver uma brilhante, pulsante e roxa luz. Dentro dessa escuridão medonha, as chamas da fênix de Feng Shui podiam iluminar somente uma área de aproximadamente 3 metros de largura. Mas, a luz roxa que encheu a visão dele, irradiou totalmente 100 metros para fora e queimou os olhos de Yun-Chi de forma inesquecível. Parecia como se mesmo a mais profunda escuridão nesse mundo, fosse incapaz de devorar a luz roxa. A luz roxa tremeluziu gentilmente. Porém, aquele calafrio nos ossos e a terrível e demoníaca voz, também tinham vindo da luz roxa. O coração de Yun-Chi começou a bater como um martelo no seu peito, e seus olhos se arregalaram enquanto ele gaguejava, É isso, é isso. A flor o dumbara do submundo. A voz de Zi-Chi soou por detrás de Yun-Chi. Ah! Isso é, a coisa que o grande irmão Yun queria achar. Feng Shui exclamou em uma voz cheia de alegria e admiração. Isso mesmo. Essa é a flor o dumbara do submundo. A estranha luz roxa, o lamento fantasmagórico que emite toda vez que balança. Isso é exatamente como meu mestre descreveu. Yun-Chi disse excitado no tempo em que suas mãos se fecharam em punho. Por sete anos, ele não fora capaz de achar um único traço da flor o dumbara do submundo. E hoje, ele entrou no covil do diabo do massacre lunar sabendo que seria uma tentativa fútil, como achar uma agulha em um palheiro, mas quem poderia imaginar que ele teria este encontro milagroso? Jasmine, nós encontramos, nós encontramos. Uma intensa surpresa e excitação tomaram Yun-Chi por um período de tempo. Mas nesse momento, ele notou que havia algo de errado. Porque, de repente, ele não escutava nada atrás dele, até mesmo o som de respiração tinha desaparecido completamente.